Na atividade, né, Coronel Marcelino de Corregidoria, desde quando você quer infligir dificuldade, sofrimento, né, privação de liberdade para um colega de farda, mas é necessário fazê-lo para manter a reputação, a honra e, acima de tudo, a decência da nossa Polícia Militar. O mesmo vale com os outros comandantes e aqueles que aqui ainda não são oficiais, sabem o quanto é importante que o oficial ou o praça, né, ele acredite naquilo que ele está fazendo como sendo o seu dever, seu dever, e não assim apenas porque alguém mandou fazer. É a tua crença, chama-se profissão, é aquilo que você professa. Fica clara essa ideia. Primeiro grande dos seis valores, equilíbrio vital. Segundo, integridade pessoal. Terceiro grande dos seis, honestidade moral. Honestidade moral. O que é honestidade moral? É você e eu não transigirmos naquilo que é incorreto. Por exemplo, isso não significa que você não tenha vontade de transigir. Você e eu temos o tempo todo. Eu, quando era secretário de educação na cidade de São Paulo, de vez em quando recebia visita de empreiteiras. Vocês sabem que a área de empreiteiras tem um afeto imenso pela área de educação escolar. Um dia, até me lembro, numa reunião com uma empreiteira da cidade de Campinas. Eu tenho que levantar de vez em quando para circular. Nessa reunião, nada falaram enquanto ali estávamos. Mas na hora que terminou, todos saíram dos diretores, menos um diretor que ficou na sala. E falou assim, secretário, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com as nossas licitações, com os nossos negócios. Não tem nada a ver. É apenas que o senhor é uma importante. Então, a gente não queria deixar de lembrá-lo, homenageá-lo. Ele disse, a gente soube que o senhor mora de aluguel. De fato, na época, a gente morava num apartamento alugado na Avenida Angélica. E ele falou, o que eu vou falar não tem nada a ver com as suas coisas, mas a gente tem um apartamento livre, vazio, na rua Itacolomi, ali em Janópolis. Se o senhor quiser morar lá, mora à vontade, não precisa pagar nada. Eu falei, não, obrigado, eu gosto de morar de aluguel. Será que em algum momento eu pensei na oferta dele? É óbvio que eu pensei. Fiz conta de cabeça enquanto ia pretensar. Por que eu disse não? Falou. Podia dizer sim. Aliás, talvez pouca gente soubesse naquela época, faz 25 anos. Não havia tantas plataformas digitais, que agora as plataformas digitais, o Brasil só vive o que vive, que é a apuração, porque nós temos três coisas que não tínhamos. Imprensa livre, uma democracia com instituições mais sólidas, mais sólidas? Se você já imaginou? Nós tivemos uma presidente da república que saiu, um presidente que já está abalado em várias coisas, ministros acusados, empresários presos, e nós continuamos indo para a escola, continuamos produzindo, continuamos fazendo segurança pública. Isso significa que nós estamos avançando na nossa democracia. E a terceira coisa que fez com que a gente tivesse o que tem hoje, que é necessário, dolorido, é chato, mas é necessário, é plataformas digitais. Porque você deixa rastro para todo lado, onde você faz. Onde você passa tem rastro. De quem que é esse dinheiro? Não sei. Ué, mas está no teu nome. Nossa, nem tinha anotado. Mas tem 5 milhões daqui, eu não tiro extrato. A plataforma digital é tão forte que tem gente que guarda o dinheiro em mala. Só um maluco guarda o dinheiro vivo. Claro que não, é o maluco que quer escapar. Há 20 anos ninguém guardaria mais do que mil reais de dinheiro, que você ia perder tudo com a inflação. Hoje o que ela guarda, a inflação está estável. Professor, o senhor está entrando em site pornográfico, imagina que é isso. Ué, mas é o protocolo do senhor, o IP. Ah, sim, às vezes eu entro para ver quem que meus alunos assistem. Você deixa rastro. Você já pensou? Claro. Honestidade moral. Será que alguma vez eu cortei ela? Quis? Claro. Eu não sou invulnerável. Não filo. Porque valores, crença, escolha, decisão.